Tá aí, Bonico, como é que tá a situação lá? Já procurou um novo clube já pra jogar ou não? Ah, então, Paulinho, agora eu tô pensando em montar meu DVD pra mandar pros empresários, né? Só que pra fazer um DVD só vai ser difícil, porque separar todos meus lances, só tem o lance de qualidade, entendeu? Acho que eu vou ter que fazer boleiro 1, 2, 3, que nem o filme do Rockball Boa. Só que 1, 2, 3, que é muita jogada de qualidade, né? Isso, entendeu? E aí, galera? Ó, que que é isso aí? Cara, vai rolar a janta do time. Vai olhar dar fundos e a personalização do novo uniforme, né? Depois da janta rola aquela festinha. A festa? Ah, vai ter... Ah, a festa tá boa, meu. Ó, rola o Danone liberado a noite toda. Ó, e parece que ele vai desfilar com o uniforme novo do clube é o teu bruxo, sem panturra. Ah, sério? Galera, era pra eu estar desfilando nessa janta, né? Era pra eu estar com o uniforme e eu estar representando o time, né? Aí tá o Didi lá, aquela passada cansada dele. Como é que vamos botar um cara sem panturrilha pra desfilar? Que critério é esse? Pois é. Ó, dá pra ver? Bom, ainda bem que eu não tô mais naquele time, né? Pelo amor de Deus, cara. Mas essa festa é boa mesmo, mano. Mas é boa, homem. Tá louco? Danone liberado, homem. É só nós curtinhos, aí. Tá louco? Com o Didi vai desfilar, né? É, já vamos dar uma olhada pra ele. Mas tem tudo aquele dom, né? O homem nem perna tem, homem. Tá louco. Pois é, cara. Pensando bem, acho que essa festa pode ser boa, hein? Pode, pode ser boa pra nós, homem. Acho que a gente vai ver essa festa aí, Paulinho. Vamos. Vamos ver essa festa. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Foi baixo a bola, juvenil, e deixado o teu caô. Jogaste aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar aonde nós chegou. E aí, jogador. Ah, veio o pai da show, né? Normal, eu já desfilo o meu talento em campo e agora vou desfilar aí no palco todo o meu talento, né? Ah, mas segura aí, de talento da onde? Tu com essa passada aí, tu acha que vai chegar aonde? Ah, dá uma segurada. Relaxa, relaxa. Relaxa e depois vai ali que eu te dou o autógrafo, tá? Beleza. Só curti o show aí, beleza? É nóis. Valeu, bolero. Vai daí. Meu, que cara mais otário. Cara mais otário, ele tá se achando, cara. É muita balaca, é muita balaca. Tá se achando, olha. É muita máscara, é. Relaxa, fera. Vamos curtir a festa. Curtir os danones, tomar a cerveja aí, ó. A noite é uma criança. Boninho, vou no banheiro e já venho aí. Segura aí. Beleza. O que tá fazendo aqui, bolero? Calma, Didi, calma, cara. Vem aqui te desejar boa sorte. Vem, vem, bolero. Não caio mais nesse teu papo, pô. Pra me desejar boa sorte igual aquele dia no jogo, agora me dá licença, né? Que eu tenho um time pra representar. Calma, Didi, calma, cara. Eu tô envergonhado de tudo que eu tô fazendo. Eu tô arrependido, cara. Sério mesmo, de coração. Quero te pedir desculpa, Didi. Ah, bolero, não caio nesse teu papo. Não caio mais nesse teu papo. Ô, Didi, eu sei que é um momento importante pra ti. Tu tá no clube, vai desfilar. Sério mesmo, cara. Quero te pedir desculpa, cara. Vamos voltar a ser amigo, cara. Tá, bolero. Tá. Aqui não é o lugar pra falar disso. Didi, dá um abraço aí, cara. Não, não, não. Eu tenho que ir lá de cima. Dá um abraço, cara. Dá um abraço, cara. Dá um abraço, cara. Dá um abraço aí, tal. Tá, tá. Valeu, cara. Tá, beleza, beleza. Valeu, tá? Vai lá, vai lá. Boa sorte, cara. Aqui eu tenho de ar. Boa sorte. Boa sorte. Não tem de sorte, não. Não tem de sorte, né, bolero? Tá? Atenção, atenção. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje na agenda de confraternização da nossa equipe para apresentar o nosso uniforme, que é a temporada que está vindo em breve. Estou muito feliz por todos estarem aqui hoje juntamente, né? Nossa equipe, uma equipe que a gente montou bem calculada para chegar bem forte para o campeonato e queria deixar também que a minha esposa viesse aqui e deixasse uma palavrinha. Shirley? Shirley? Bom, já que ela não está aqui, eu vou chamar a sua atleta Didi para fazer o desfile e depois festa liberada, danone liberada para todo mundo. e se Deus quiser, tudo vai dar certo para a gente. Pode vir. E aí 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 Eu sabia que aquele balofo estava aprontando, mas Zé é um traíra, cara. Vou pegar aquele balufo, deixa pra mim. Vai aí, presidente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Todos os títulos que eu ganhei, ó. Eu acho que tá precisando um cara experiente. Um cara, um homem gol, eu faço gol. Aqui, ó. Meus títulos. Ah, eu jogava muito. E olha, sou um cara rodado. Tem só agregado no time de vocês. Porque olha, o professor. Ah, o professor tá só contratando essa agorizada, homem. Só jovendo, homem. O que tu acha? Pois é, falando nele. Onde é que ele tá? Não vim mais. Só vim no início da festa. Também não vim mais, homem. É, não sei, hein. Pois é, né, Paulinho. Já pensei em demitir ele. Mas minha esposa também é conselheira do clube. Ela não quer que eu demita. E espero que o trabalho agora seja bom. E que venha os resultados melhores. E sabe, né? Tem que agradar as mulheres. Sei, sei. Tem que agradar mesmo. Sei, presidente. Sei, sei. Tem que agradar, né? Isso é isso aí. O boleiro apontando comigo de novo, cara. De novo. Mas eu pego ele. De hoje ele não passa, pô. É isso aqui mesmo. Isso, é. É um diálogo que eu preciso ter com ele. Ah, tu viu, que nem é presidente aqui, ó, né? Tá louco, jogo muito, ó. Vários clubes, meu. Ganhei vários títulos. Ah, podia dar uma chance, né? Vou só agregar no teu time, né, meu? Tá louco, jogador, né? Experi, né? Paulinho, Paulinho. Ô, presidente. Tudo bem? Tudo bem. Paulinho, como que a gente tem que vazar? Calma, calma. Tô falando que o presidente aqui é homem. Paulinho, arrumei uns contratinhos pra nós. Só que é jogo rápido, cara. Sabe, é contatinho, então as mulheres mesmo estão... Beleza, então sabe, é... Ei, boleiro, tu tá aí, né, boleiro? Tu tá aí, né, boleiro? Eu já que me paga, boleiro. Você não se faz, pô. Ei, boleiro, eu tô pro... De novo, boleiro? Não tá presidindo. Não, 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 não. Sai, você tá presidindo, boleiro? De novo, boleiro? Ei, 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 boleiro. É o fogo na minha pasta, minha história, tudo foi água abaixo. Como é que fizeram isso aqui? Meu Deus do céu, não traga, demônio. Tocaram fogo na minha história, assim foi que tudo é minha história. Cega. Como é que fizeram isso? Tudo fora a minha história! Calma gente, calma velho! Cadê o boleiro velho? Calma, calma! Calma a porra! Não, o boleiro me paga, pô! Você aproveitou aí, pegou fogo aí e fugiu! Mas deixa, vou pegar ele ainda! Deixa pra mim! Respeito que podem chegar!